Cidadão, oferecimento, Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está no Anabã de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, acompanhando o Senado da República a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, nesse primeiro passo do Senado, que promove o afastamento temporário da presidente, até que se faça o julgamento final. Nesta ocasião, estamos acompanhando no Senado Federal a votação que acontece em ritmo acelerado, apesar de que no início aconteceram algumas questões de ordens que foram colocadas pelos que apoiam o governo, pelos que são contrários ao processo de impeachment, mas que foram em sua totalidade negadas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Está se restabelecendo há pouco tempo a sessão, houve um intervalo, e continuam-se também os pronunciamentos dos senadores contrários e favoráveis, 15 minutos para cada um, e a expectativa é que vai virar a madrugada nesta votação. Pelo que se coloca, pelo que se observa, e nada de novidade, nós sabemos que deverá, de fato, ser autorizado o afastamento da presidente, e a expectativa é que, até sexta-feira, Michel Temer venha a tomar posse. Presidente segundo, Renan Calheiros, presidente do Senado, o presidente Dilma deverá, amanhã, ser comunicada desta decisão que está por ocorrer, que deverá afastá-la. Mas vamos tratar sobre este assunto com dois convidados hoje. No primeiro bloco, teremos a participação do doutor Eval Sampaio, que é juiz, atua na área eleitoral, e também conosco, que vai falar sobre um evento muito interessante, e o calendário das eleições deste ano também. E ainda vamos falar com o advogado que milita na área eleitoral, Felipe Cortez, a respeito de todo este processo que veio da Câmara e está tramitando no Senado Federal. Tudo isso ao vivo e com a sua participação. Até já. Legenda Adriana Zanotto Boa Tarde Cidadão Oferecimento Supermercado Nordestão E Drogaria Saúde Corolla O clássico que faz das ruas um palco Por setenta e nove mil e novecentos na Toyolex Corolla GLI 1.8 automático com banco de couro Dois mil e dezessete Por setenta e nove mil e novecentos Hilux SR diesel quatro por quatro Por cento e cinquenta e dois mil trezentos e vinte Aproveite Toyolex Aonde você quer chegar Pedestre Use sua faixa Show de prêmios Nordestão A maior promoção de todos os tempos Para você todo mês E comemorar São duzentos e oitenta e oito prêmios pra você Vinte e quatro carros por ano Um carro por mês e quatro carros a cada três meses Cento e noventa e dois cartões com mil reais em compras cada um E ainda doze motos, doze bolsas de estudo Vinte e quatro TVs de LED e vinte e quatro notebooks Venha participar Show de prêmios Nordestão Um ano inteiro de emoções e prêmios para você E a saúde É logo ali, é daqui O melhor atendimento Tem farmácia popular A maior variedade E até recarga de celular É logo ali, Candelária É logo ali, Jiqui É logo ali, Nova Panamia Drogaria Saúde Tem sempre um aperto de você É logo ali, satélite Vai ao Nordeste, Aliquim Drogaria Saúde É logo ali E é daqui Da nossa terra Há 20 anos cuidando da sua saúde Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão Na Bande Natal Chegando em todo o Rio Grande do Norte O primeiro convidado de hoje é o doutor Herval Sampaio Que é juiz e atua na área eleitoral Também atua nesta área O advogado Felipe Cortez Com ambos vamos falar a respeito de calendário eleitoral Das mudanças na eleição deste ano E também sobre o processo de impeachment Que está em votação no Senado neste momento Doutor Herval, seja bem-vindo Boa Tarde Cidadão Prazer enorme, Robson Mais uma vez estar aqui com você Nesse programa conceituadíssimo Para discutir temas tão interessantes Desse momento difícil Pelo qual o país vive Qual é a reflexão que o doutor Herval faz Em relação à forma como está se processando Essa questão do impeachment na Câmara e no Senado Veja Uma coisa eu quero deixar claro O processo de impeachment Mesmo dentro do presidencialismo como o nosso É previsto constitucionalmente Está lá Pode até se ter discussão Sobre o procedimento em si A natureza Se é mais político do que jurídico Se deveria ser mais jurídico do que político Agora o processo em si De modo abstrato Ele é um processo válido Até porque qualquer pessoa Que receba Mesmo tendo milhões de votos Se porventura cometer algum tipo de licitude Pode Não só com relação ao aspecto eleitoral Que não é o caso Como o aspecto administrativo Que aí é o que está sendo analisado Nesse momento ainda a admissibilidade Com relação ao crime de responsabilidade Então esse processo de impeachment É um processo normal É um processo traumático É um processo mais Vamos dizer Da ruptura Da nossa democracia Agora Dizer que Por si só O processo é um golpe Parece que é complicado Eu acho esse tema muito forte Agora Eu estou dizendo Que está caracterizado O crime de responsabilidade A qual A presidente Está sendo imputada Dois fatos Em específico Que foram delimitados Não Por que que eu não estou dizendo Na sua valência Então aquilo que está sendo Que está em julgamento De fato Que a questão das pedaladas fiscais Na sua avaliação Não caracteriza realmente Como crime de responsabilidade Seria então Uma cassação política Que a presidente está sofrendo Não Eu não disse isso Eu disse que Eu não posso afirmar De plano Inclusive como estudioso De modo geral Do direito Que está devidamente Caracterizar o crime de responsabilidade Porque juridicamente falando Esse tema não é simples Robson É um tema muito complexo Envolve conhecimento Então não está caracterizado Na sua avaliação Crime de responsabilidade Por parte da presidência Não 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 O que é que você considera de plano Eu não disse isso O que é que você considera de plano Eu estou dizendo que não está Porque veja bem O processo é agora que está começando Nós não podemos querer dizer Que há o crime de responsabilidade Quando nós só estamos investigando Mas na verdade De investigação Nós sabemos que não há Há uma votação Há uma votação muito clara Como aconteceu na Câmara Está acontecendo no Senado E todo mundo Até o cidadão Que mora no lugar mais longe do Brasil Já sabe qual é o resultado Mas aí Já estava anunciado antes Do que seria Entre aspas julgamento Aí é outro problema Robson Aí você me faz Uma segunda pergunta Tá O mérito em si Se há ou não Crime de responsabilidade Ainda vai ser investigado Eu estou lhe dizendo Juridicamente Na sua avaliação Juridicamente Há ou não Não Entenda Eu acho os fatos Seríssimos Gravíssimos E pra mim Devem ser investigados Agora Responder De modo categórico Se o crime de responsabilidade Está configurado ou não Depende de uma investigação Se o Senado vai fazer ou não Se o resultado Já é esse Que está sendo apresentado Aí Você vai ter que me fazer Outra pergunta Pra ele responder Porque realmente É uma questão Que também é jurídica Agora Na prática O impeachment é muito mais Político que é jurídico Tanto é verdade Que você está anunciando Algo aqui Que talvez seja já O que toda a imprensa Estava dizendo Que ela já está Evidentemente Afastada Por isso que eu digo O processo é mais político Que é jurídico É correto? Não sei O Supremo Tribunal Federal Mais uma vez Hoje Sendo indagado Eu não sei se houve Indagação meritória Mas sob o aspecto formal Mais uma vez Chancelou Ao não anular A sessão Por suposto vício Trazido pelo Pelo advogado Geral da União Daqui a pouquinho Discutiremos mais Processo de impeachment Também com o Doutor Felipe Cortez Advogado que milita Na área eleitoral Mas doutor Herval Sampaio Falar sobre um outro assunto Também Que é a questão Do calendário eleitoral O que é que muda? Quais são as três Principais mudanças Nessas regras eleitorais Para a eleição Que vai acontecer Agora em outubro? Veja A principal Talvez mais significativa Mudança Para as eleições É o encurtamento De todo o processo eleitoral Tá? Isso é uma coisa Muito significativa Campanha mais curta Por exemplo Campanha mais curta 45 dias praticamente Se a peneira Grande mudança Já que você perguntou Tens Segunda mudança Que impacta também É a questão Da limitação Dos gastos Tá? É o chamado Caixa 1 Claro que nós vamos Também já estamos fazendo Principalmente que lutamos Em movimentos sociais Contra a corrupção eleitoral Com relação ao Caixa 2 Mas no chamado Caixa 1 Há uma limitação Muito grande Todos os municípios Hoje Já se sabe Com resolução Está estabelecido Qual o valor máximo Que um candidato a vereador E um candidato a prefeito E um candidato a prefeito Vai ajudar Onde pode Onde pode Onde pode constar esse valor? Na resolução Do TSE 23463 23467 Resolução do TSE É clara nesse sentido Limita o gasto E vai ser atualizada Dia 20 de julho Pelo presidente do TSE O que é essa atualização? Levou-se em consideração 70% do gasto Da eleição de 2012 70% do gasto Reduziu 30 Reduziu 30 E aí vai ter uma atualização E a terceira Grande mudança Que penso eu É a amplitude Da não caracterização De propaganda antecipada Nesse momento Vamos dar um exemplo bem claro Você lembra Na eleição de 2012 Não se podia De maneira nenhuma Se falar nada na internet Segundo as críticas Ferrenhas à época Tolendo a liberdade De manifestação de pensamento Hoje é uma liberdade De se falar Dessas pré-candidaturas Na internet Você pode chamar Os pré-candidatos aqui Para conversarem Sobre seus projetos Eles só não podem pedir voto De maneira explícita Então são três grandes mudanças E destaque Para finalizar em tudo isso O centro das eleições hoje Vai ser a questão Da prestação de contas É o elemento mais importante Por quê? Porque a equipe Não dá nada Automaticamente Pode sim Se configurar Vários abusos de poder Quer ver um exemplo? Agora Daí a própria presidente Dilma Ela está envolvida Junto com o Temer E veja que passagem Não dá para dissociar não Junto com o Temer A chapa é única Problemas Todos eles Relativo à prestação de contas É E para finalizar Eu queria uma palavra sua Respeito do curso de direito eleitoral Que vai cuidar das eleições de 2016 Para quem está em casa nos acompanhando Que curso é esse? Do que vai tratar? E como é que faz para se inscrever? Beleza Eu agradeço a oportunidade Esse é um curso muito interessante O primeiro do Instituto Novo Eleitoral Aqui em Natal Vai ser ministrado por mim E pela professora Lígia Limeira Conhecida servidora do TRE Competentíssima nessa parte Prestação de contas Então nós vamos trabalhar Todos os temas das eleições de 2016 Por exemplo Registro de candidatura Propaganda política eleitoral A prestação de contas A análise substancial dessas contas Vai ser dia 11 de junho No Hotel Majestic Aqui em Natal E as inscrições podem ser feitas Se a produção puder nos ajudar No site Novoeleitoral.com No site você faz Não tem aboicimento nenhum Tudo lá Então o site é novoeleitoral.com Você faz a inscrição Não precisa ter Tudo bonitinho Só chega lá no dia É o dia inteiro Assistindo esse curso Comigo a professora E a pessoa sai Totalmente atualizada Eu garanto Com relação às eleições de 2016 Então data, hora e local? Dia 11 de junho Às 8 horas da manhã No sábado No Hotel Majestic O dia inteiro E quem não puder ir Tem também nossos cursos online Se você viu, inclusive participou Que é outro site Que evidentemente eu vou dizer Mas não vamos colocar Para não complicar Que é o institutonovoeleitoral.com.br Que também tem curso Para quem não puder E qual o valor desse curso Que vai acontecer no próximo sábado? O que vai o presencial 200 reais 200 reais Aí é o dia inteiro Estudante tem desconto? Tem desconto sim Está lá bem registradinho Você vê se cadastra Como estudante Evidentemente toda a confiança E com certeza Vai ser um grande curso E vamos discutir muito E debater muito esse tempo Doutor Filipe Cortez Que é o próximo entrevistado Já garantiu presença No nosso curso Daqui a pouquinho Vamos falar com o advogado Filipe Cortez Sobre o processo Que está em andamento No Senado da República De cassação Da presidente Dilma Rousseff Muito obrigado Doutor Erval Pela sua presença No Boa Tarde Eu é que agradeço Parabéns mais uma vez E me encontro Sempre a sua disposição De sua produção Porque você nesse programa Realmente debate Assuntos interessantes E faz valer o título Do seu próprio programa Obrigado E daqui a pouco Depois do intervalo Vamos continuar falando Sobre impeachment E modificações Na legislação eleitoral Para este ano De 2016 Com o advogado Filipe Cortez Ao vivo No Boa Tarde Cidadão